Vai, esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Narnia É o brinche, hein? Oh, nananá, oh, nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Nananá, oh, nananá Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo citar Nananá, vai! Oh, nananá, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida Querendo sentar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me esplanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu que quis terminar E além de tudo, ela quis me largar E hoje em dia não dá Caramba, CK, vai! Oh, nananá, oh, nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Nananá, oh, nananá Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo citar Segurou? 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 Oi, então solta a batida a seca Então solta, então vá! E aí, seca, solta a batida aí de novo Vai, vá! Que eu te vira com pontinho na mente e cantar Que é do gordinho gostoso Beijo no gordo Oh, nananá, oh, nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Nananá, oh, nananá Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo citar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me esplanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu que quis terminar E além de tudo, ela quis me largar E hoje em dia não dá Caramba, seca, vai! Oh, nananá, oh, nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Nananá, oh, nananá Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo citar Caramba, segurou? Oi, então solta a batida a seca Então solta, então vá E aí, seca, solta a batida aí de novo Vai, vá! Que eu te vira com pontinho na mente e cantar E aí, seca, solta a batida aí de novo E aí, seca, solta a batida aí de novo E aí, seca, solta a batida aí de novo